Oi gente, aqui é o Paulo Martelli, estou fazendo um vídeo para o nós do violão, para falar para vocês da afinação do alto guitar, também conhecido como violão de 11 cordas, que é uma pergunta muito frequente no Instagram, no Facebook, então estou aqui para falar para vocês da afinação desse instrumento. A gente afina o alto guitar uma terça menor acima do violão tradicional, então aqui você tem Sol, Ré, Si bemol, Fá, Dó, Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó, Si bemol. São essas as notas que a gente afina o violão. E a notação delas é assim, primeira corda Sol, segunda Ré, terceira Si bemol, quarta Fá, quinta Dó, sexta Sol, sétima Fá, oitava Mi bemol, nona, nona corda, Ré, décima corda, Dó, décima primeira corda, Si bemol. A gente pode fazer essa notação também, Ré, na nona corda, Dó, na décima corda, e Si bemol, na décima primeira corda, com oitava abaixo, tanto faz. Então estão aí as notas da afinação do violão de 11 cordas, ou alto guitar, que muita gente vive perguntando para mim, no Instagram, no Facebook, e eu resolvi gravar esse vídeo para deixar para vocês falando qual é a afinação desse instrumento maravilhoso. Um abraço para todos vocês. Até mais. Tchau. 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 Tchau.